Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com O vídeo de hoje vai ser um vídeo focado em promoções incríveis Kits de plantas muito baratas ou plantas individuais também com aquele preço fantástico Que você não pode perder, tá bom? Lembrando que pra você comprar, dá pra você comprar nos links que estão aqui embaixo Ou nesse WhatsApp que tá aí na tela, ouviu? Tô falando com você que escreve aqui embaixo do vídeo que não sabe como é que compra, hein? Dá pra comprar no link, não achou o link, ficou perdido, ó Manda mensagem nesse WhatsApp que tá aí na tela e você consegue comprar falando com a nossa vendedora, tá bom? Vou mostrar pra vocês a promoção e tenho certeza que vocês vão gostar E vão ficar maluco pra levar essas orquídeas pra sua casa, vamos lá Pessoal, começando o vídeo de hoje com esse kit de valquerianas, gente São plantas lindas demais, eu vou deixar a expectativa de floração pra vocês aí na tela Plantas muito legais, são plantas que quando adultas são caríssimas Você tem a oportunidade de comprá-las agora em mudas, sai muito mais barato E tá prometendo uma floração assim que vai deixar vocês de queixo caído, tá? Você vai levar as plantas todas nesse pacote, eu vou deixar aí na tela marcado O valor, tá bom? E a expectativa de floração eu vou deixar aí na tela pra vocês também Espero que vocês gostem desse kit e aproveita porque nós temos poucas unidades dele, viu gente? Valqueriana, vocês já conhecem, aquela planta maravilhosa Uma planta de cultivo fácil Uma planta que não tem segredo pra cultivar e tem um perfume e uma forma muito boa, tá? Link aqui na descrição do vídeo pra você garantir seu kitzinho de valqueriana Pessoal, Bulbophyllum odoratissimum Vou deixar a foto da floração e o valor aí na tela pra vocês, tá? A Bulbophyllum odoratissimum, gente, é uma planta de cultivo fácil Uma planta que gosta de um cultivo mais sombreado Um cultivo mais úmido Também não pode faltar aí na sua coleção E como o nome diz, ela é uma planta muito perfumada Ela tem um perfume maravilhoso Muito legal mesmo A floração dela é essa que tá aí na tela, tá? Planta de cultivo extremamente fácil Planta já adulta Dá até pra dividir aí pra quem gosta de fazer divisão Nesse tamanho você já consegue fazer mudas, tá? Aproveita, poucas unidades disponíveis dessa Bulbophyllum Que tem uma floração muito perfumada Pessoal, o próximo kit é o kit das Dendrobium, gente Olha a saúde dessas plantas São plantas que estão muito bem cultivadas E detalhe, tá? Você vai levar 25 orquídeas dessa por R$99 Muito barato É um kit de orquídeas sem identificação Tem muita cor bacana aqui no meio Mas muita mesmo Ela é enviada desse jeitinho assim Raízes nuas, tá? Lembrando que o Dendrobium é planta Que perde as folhas na sua época de floração Então, alguns exemplares têm alguns Bulbos desfolhados Como por exemplo esse aqui, ó É normal acontecer isso com essa variedade de orquídea, tá? Esse é um kit, gente Que ele vai sair do catálogo Não vai vir mais, tá? Então, essas aqui são as últimas plantas Mas eu acredito que não venha mais por muito tempo Tá? Você que prefere aí orquídeas de cultivo fácil Que é orquídea pra botar na árvore Que é orquídea pra não se preocupar Que floresce à toa Tá aí o kit com 25 plantas por R$99, tá? Vou deixar o link aqui embaixo Pra você garantir a sua Aproveita As plantas são muito fáceis de cultivar Principalmente pra você que é iniciante Pessoal, isso aqui é uma orquídea terrestre De nome Zigollum Eu vou deixar a foto da floração dela aí na tela É uma planta muito linda Essa floração, aliás Eu tirei a foto aqui mesmo, tá gente? A gente tirou aqui No último lote Veio alguns exemplares com botão, tá? Ela é uma planta terrestre, gente E ela tem característica de ficar com os bulbos traseiros desfolhados, tá? Por isso a gente marcou lá no site Planta com avaria O cultivo é fácil Uma planta que cresce bem A folhagem é um pouco sensível Então vai ser difícil manter a folhagem íntegra Geralmente aparece alguma manchinha, tudo Ela não pode tomar sol direto por conta dessa folhagem mais sensível, tá? Aproveita Zigollum Entrando aí no catálogo Planta linda demais Uma das terrestres mais bonitas que chegaram agora no último lote Pessoal, essa próxima é pra quem gosta de orquídeas De coloração intensa Isso aqui é Colmanara Massai Red Vocês estão vendo aí na tela a beleza da floração disso aqui, gente? É muito legal Uma planta muito bonita Cultivo bem fácil Ela já tá brotando aqui Nesse broto já tem uma boa chance de vir floração Ela tá em promoção Acredite, tá? Apenas 14 reais Essa plantinha, tá? É planta já em idade adulta Ela tá pronta pra florescer Interessou? O link vai tá aqui embaixo Não tem muitas unidades Se preferir pode comprar também no WhatsApp Que aparece aí na tela Pessoal, essa é mais uma orquídea terrestre Essa daqui no caso é a Zigopetalum Olha o enraizamento que tá isso aqui, gente A planta tá muito forte, tá? Ela é uma planta terrestre Ela tem a folhagem sensível Ela não pode ser cultivada em sol pleno, tá, gente? Porque a folhagem fica muito castigada Ela tem essa floração linda que tá aí na tela E detalhe, tá, gente? Ela é perfumada Muito legal Uma das plantas mais bacanas também Dentre as terrestres, tá, gente? Ela tá em promoção também por incríveis 14 reais apenas, tá? Só que não são muitas unidades Se você gostou dela Já clica aí E garante a sua Zigopetalum, viu, gente? Planta de fácil cultivo Pra quem é iniciante Não vai ter dificuldade De conseguir fazer o cultivo dela, tá? Aproveita Tenho poucas unidades nessa promoção Pessoal, mais uma orquídea Com um preço muito baixinho Essa daqui no caso é até adulta já Eu tenho um ou outro exemplar Que está em floração, tá? Essa daqui é a Degarmoara Ela é uma híbrida intergenérica Ela tem oncídio no cruzamento Ela tem uma aparência Que lembra muito a oncídio Mas ela tem vários cruzamentos aqui Pra chegar nesse resultado, tá? Nós colocamos no site Salvei, hein? Nós colocamos no site Planta com avaria Porque ela tem essas manchinhas na folha, tá? O viveiro do produtor é muito claro Então ela ficou com as manchinhas, tá? Aproveita Apenas 14 reais também A Degarmoara Não pode faltar na sua coleção Você quer uma orquídea de floração bem bonita E bem baratinha Tá pra vocês essa daqui Mais uma plantinha aí, ó Entrando em idade adulta Essa daqui no caso é a oncídio um volcano Ela tem a floração vermelha e amarela Tá? Logo tá vindo floração pra vocês A floração dela é essa linda que tá aí na tela Muito legal Não pode faltar na sua coleção também, tá? O oncídio um volcano, gente É de cultivo fácil Ela dá haste com várias flores E a coloração é bem intensa Do jeitinho que vocês estão vendo aí Interessou? O link vai tá aqui embaixo E ela também Tá por apenas 14 reais Nessa nossa promoção de queima de estoque, hein? Poucas unidades Pessoal, próxima planta é a Colmanara Wildcat Também tem um ou outro exemplar Em floração Tá muito, mas muito bem enraizada E ela tem a característica de ter esses bubos pretinhos, tá? Coloquei no anúncio que ela tá com avarias Porque os bubos estão levemente desidratados Do jeito que vocês estão vendo aí na tela, tá? Planta muito, mas muito fácil de cultivar E tá por apenas 14 reais também, tá? Então hoje tem um monte de plantinha Com preço bem baixinho Pra vocês colocarem na coleção de vocês, hein? Pessoal, mais uma híbrida Intergenérica Essa daqui no caso é uma Odontocidium Eu coloquei no anúncio lá Pré-adulta Mas eu tenho uma ou outra Em floração, ó Do jeito que vocês estão vendo aí na tela, tá? Planta de cultivo fácil Encorpa bastante Enraiza bastante Ela também tá por 14 reais apenas Hoje é o dia de você que é iniciante Tá começando a sua coleção agora Fazer a festa No site maisorquidias.com, tá? Linda planta Cultivo fácil Chegou aí Pode replantar num vaso maior Que logo ela tá florescendo Odontocidium too sweet Uma planta de floração muito perfumada Que tá bem baratinha Pra você colocar aí na sua coleção Pessoal Olha só o que a gente conseguiu trazer pra vocês Essa daqui É a Drácula eritrochete Conhecida popularmente como Orquídea cara de macaco Vou deixar a foto da floração dela aí na tela É muito bonita Não pode faltar na sua coleção E tá encorpadinha Ela já é planta adulta Ela não cresce nesse tamanho Ela já floresce Tem até marca de haste aí Boa parte do lote, tá? A floração dela é essa Que tá aí na tela Linda demais Não pode faltar na sua coleção também Interessou? O link tá aqui embaixo E dessa veio poucas unidades Viu, gente? Você que tá procurando uma orquídea diferente Essa daqui É uma das mais legais Que chegaram no novo catálogo Que é a orquídea cara de macaco, tá? O preço tá aí na tela Clica lá e garante a sua Pessoal, você que gosta aí De micro orquídea Mini orquídea Eu tenho essa mas de vale aqui, gente Olha que legal Ela veio muito encorpada É planta adulta já Uma ou outra já tem marca de floração E ela vai na tolceirinha assim, ó Bem encorpadona mesmo, tá? Linda demais Eu vou deixar a foto da floração aí na tela É uma planta de floração muito bonita Não é flor grande Mas é um espetáculo, tá? Também não veio muito dela, viu, gente? Então, clica aí Já garante a sua Porque tá linda demais Pessoal, olha que coisa linda Ver isso aqui Essa daqui é a Lélia purpurata cárnea Uma planta muito bonita A floração dela é Branco com vermelho É uma planta já pra vir floração No final do ano Com o cultivo adequado Que é a carne As purpuratas no geral Elas florescem lá em dezembro, tá? Mas tá muito bonita Vou mostrar pra vocês em detalhes, gente Já tá brotando Pra vir a próxima floração Tá muito bem cultivada Muito saudável Linda demais, gente E a floração é um espetáculo à parte, tá? Você que gosta de planta de flor grande Não pode deixar de fora Vou deixar o preço e a floração aí na tela Porque ela tá muito linda Aproveita Purpurata cárnea O lote veio lindo demais Tá prontinho pra ir pra sua casa Pessoal Essa é a purpurata mais pedida dos últimos tempos, tá? É a purpurata tenebrosa, gente A floração é um espetáculo Tá muito bem enraizada Já tá brotando É planta que com o cultivo adequado Tem uma altíssima chance de florescer ainda esse ano Tá? Em 2023 Purpurata tenebrosa É uma das purpuratas mais bonitas e procuradas Por conta dessa floração marrom que ela tem, né? Muito linda, gente Aproveita O melhor lote de purpurata tenebrosa Que veio nos últimos tempos, viu? Tá baratinho Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E a foto da floração aí na tela pra vocês Pessoal Mais uma plantinha linda aí Essa daqui, no caso, é a purpurata estriata Olha que coisa bonita, gente Ela é muito bonita porque ela tem várias ranhuras ali Estrias nas pétalas Fazem dela, assim, dá um charme todo especial pra ela Planta pré-adulta Alta chance de florescer agora já Em dezembro de 2023 Muito bem cultivada Uma plantinha aí Linda demais, tá? Aproveita Purpurata estriata Veio linda demais E tá muito baratinha Vou deixar o preço aí na tela E a foto da floração Pessoal, essa daqui É a purpurata vinicolor Desse lote atual É a que veio mais encorpada Veio bem encorpada Bem bonita Olha que coisa linda, gente Essa vinicolor Ela chama muita atenção em floração Porque ela tem floração branca Com o labelo vinho Muito, muito, muito bonita Aproveita O lote veio lindo demais É planta pré-adulta Com cultivo adequado Vem floração pra vocês agora No final do ano Aproveita porque veio realmente muito bonita E essa vinicolor É a maior das purpuratas Que veio desse lote novo Pessoal, micro-orquídea Pra quem gosta aí Tá bem grande Bem encorpada Embora a planta seja de porte grande Ela é uma micro-orquídea Por conta do tamanho da flor Ela dá flores muito, muito pequenininhas Gente, olha que coisa linda Essa daqui é a Pleurotales Restrepeoides Eu vou deixar a foto da floração dela aí na tela Tá bem bonita E tá bem grande, tá gente E detalhe Isso aqui tá muito baratinho Tem poucos vasos dela Você que é doido por micro-orquídea Não pode deixar de fora da sua coleção Porque além de ser uma floração muito bonita A planta tá muito barato Pela qualidade que tá o vegetal Tá gente Vira aí gente Quanta coisa legal Muita coisa boa Não esquece de entrar nos nossos grupinhos do WhatsApp O link também tá aqui embaixo Eu vou sentando lá no grupo do WhatsApp Você consegue Pegar as promoções sempre em primeira mão Aguardo vocês lá Tá bom gente Forte abraço a todos vocês Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho E até mais Tchau